Oh, 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 esse mano aqui é muito bom, tá ligado? MC Castiel, aqui de Vitória, aqui do meu estado, tá ligado? O mano é muito bom, fez sua música de funk, é uma das melhores músicas de funk que eu escutei no ano também, véi. A galera que me pede pra fazer react aqui, manda aqui pra divulgação, é só a gente que manda bem, véi. Esse cara manda muito bem, tá ligado? MC Castiel, se liga numa prévia dele aqui, não perfeito dele. O mano é muito bom, tá ligado? Vamos conferir aqui agora a música dele aqui, MC Castiel, ó. Tá com 185 inscritos, se inscreve no YouTube do cara, vai tá na descrição e o arroba do YouTube dele no título também. Caindo, aprendi a voar, MC Castiel, Vitória aí. Caindo, aprendi a voar. Um dararara, um dararara, um dararara, um dararara, um dararara, caiu, eu aprendi. Peço proteção, adeus, oi para toda minha família. Sigo em frente com sonho na mente, não vou me perder da minha trilha. Já fui humilhado, mas não fui parado e sigo o café lá em cima. E papai do céu, meu guerreiro fiel, que corre comigo no dia a dia. Já tive várias situações contrárias, tu nada pra caralhias. Que morreu na praia, neguinho, eu tô ligado. De qual é dos pensamentos, pra mim nada dá certo. Tu acha que não tem talidade. Tira o papo reto, então pega e avisa. Corre atrás do teu, não liga pros outros, não. A vida é injusta e você não pode ir parado. Precisa dessa queda, pra aprender se levantar. Undarararara, 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 caindo eu aprendi. Voar, undarararara, 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 caindo eu aprendi. Começa o jogo, Cartiel! Começa o jogo, agora o jogador de futebol! Esse menino vai ser jogador! Eu aprendi! Quem que fez o gol? Quem que fez o gol? Não foi? Chama o VAR! Quem que vai chamar o VAR? É o time vencedor, gravando, vai que vai! Chegou, chegou! Não, chega mais perto! Chega mais aqui assim! E o papai do céu, meu guerreiro fiel, que corre comigo! Passa aí, ó! Igual Homem-Aranha do Flamengo! Spiderman! 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 Ou essa música é muito boa! Esse vídeo ficou muito, muito boa! A música ficou muito, muito boa, velho! Na moral! Pra gente cantar e juntar a letra, velho! Aí sim! Ainda eu aprendi voar! Para aí, abre os braços! Da-ra-ra-ra-ra, ainda eu aprendi a voar Da-ra-ra-ra-ra-ra, da-ra-ra-ra-ra Ainda eu aprendi a voar Muito, muito bom, segue aí MC Castiel aí, gente No Instagram, tá ligado? Mano, é muito bom, MC Underline Castiel Tá aí o YouTube dele, MC Castiel Caindo, eu aprendi a voar, muito bom, mano Tamo junto